Enchentes repentinas atingiram partes da Arábia Saudita, pois fortes chuvas foram registradas desde a semana passada. A Arábia Saudita, conhecida por seu clima hostil de pouca chuva, compreendida principalmente por terras desérticas e parcialmente áridas, longe de serem verdes. Contudo, um fenômeno surpreendente está ocorrendo neste deserto. De forma rápida, o deserto está se transformando em terras agrícolas férteis. Um fenômeno chocante, inclusive, para os cientistas. O que está causando essa transformação? Continue assistindo para descobrir. Antes de explorarmos as causas por trás das terras agrícolas milagrosas que surgem na Arábia Saudita, entender o quão árido este país costumava ser pode ser esclarecedor. Por muito tempo, a imagem associada à Arábia Saudita era de calor escaldante, secura e desertos. E com razão. Na verdade, a Arábia Saudita é o lar do maior deserto do mundo, o Rub al-Khali, com uma extensão de 650 mil quilômetros quadrados, equivalente ao tamanho de um país inteiro. Você sabia que este país é o 12º maior do mundo, com uma área total de 2 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, não possui um único rio permanente. E isso é apenas o começo. Como mencionado antes, a Arábia Saudita tem um histórico de pouca chuva. Para ser mais preciso, historicamente o país nunca recebeu mais de 150 milímetros de chuva por ano. Essa escassez de chuvas deixou grande parte da Arábia Saudita majoritariamente seca, com apenas uma pequena porção do sudoeste adequada para a agricultura. Até o final dos anos 1960, o país ainda mantinha cerca de 400 quilômetros quadrados de terras férteis, representando apenas 0,5% de sua área total. Você deve estar se perguntando como os cidadãos conseguiram sobreviver em termos de produtos agrícolas. Bem, a resposta é plausível. Antes do país começar a expandir suas terras agrícolas, os cidadãos dependiam principalmente de pequenos campos de cultivo locais. No entanto, todos os outros alimentos que não podiam ser cultivados localmente precisavam ser importados. Naquela época, as estreitas faixas de terra ao longo das linhas costeiras eram as únicas áreas adequadas para a agricultura. E apenas algumas culturas, como tâmaras e vegetais, eram cultivadas. Com um país tão vasto, essa limitação era um grande obstáculo. Agora vamos falar sobre a miraculosa descoberta de petróleo, um elemento crucial no impressionante aumento das terras agrícolas na Arábia Saudita. Embora o país sofresse com a escassez de água, ele definitivamente necessitava de mais recursos hídricos. A Arábia Saudita, por sua vez, é o país com a maior reserva de petróleo do mundo. Como diz o ditado, Deus deposita algo em todos que os torna especiais. Isso se mostrou verdadeiro para a Arábia Saudita quando, em algum momento de março de 1934, uma grande quantidade de petróleo bruto foi descoberta em um campo de petróleo. A barragem era tão profunda que atingia uma profundidade de 1.440 metros, fazendo do país o detentor de cerca de 17% das reservas mundiais de petróleo na época, estimadas em cerca de 75 milhões de barris. Com essa riqueza em recursos petrolíferos, o governo saudita decidiu explorar mais, e assim começou o processo milagroso de expansão das terras agrícolas. O rápido avanço transformou a Arábia Saudita atual em uma das modernas Sete Maravilhas do Mundo. Antes um centro de importação de alimentos, agora o país é um exportador de trigo, tâmaras, laticínios, ovos, peixes, aves, frutas, legumes e até flores. Mas como um país que era quase todo deserto mudou de importador para exportador de alimentos. O que exatamente os sauditas estão fazendo para provocar essa mudança? Não temos todas as respostas, mas parece que não é mágica. A rápida transformação das terras desérticas da Arábia Saudita em terras agrícolas férteis é resultado de uma combinação de sorte e ações deliberadas realizadas pelo governo saudita. Mas o que eles realmente fizeram? Vamos explorar os processos estratégicos ao lado das circunstâncias favoráveis que levaram o deserto a florescer. Primeiramente, houve um investimento significativo em tecnologia. Equipamentos avançados eram necessários para transformar terras desérticas em terras agrícolas férteis. Assim, o governo investiu pesadamente em programas que promovem tecnologia agrícola moderna e infraestrutura rural. Apesar da riqueza petrolífera, o governo não se acomodou. Em vez disso, direcionou recursos para desenvolver terras férteis para o povo. Inicialmente, concentraram-se na produção de carne, leite e aves. A partir de 1985, o país alcançou a autossuficiência nesses produtos e até se tornou um grande exportador agrícola. Durante esse período, a produção de leite aumentou significativamente, chegando a cerca de 1.800 galões por vaca anualmente. A piscicultura também cresceu, estabelecendo fazendas tanto em terra quanto no mar, o que resultou na produção de frutos do mar. Entre eles, os camarões foram altamente lucrativos para o país, levando a Arábia Saudita a se tornar um grande exportador de camarão para países como Japão e Estados Unidos, com destaque para a raça tigre preto. Além disso, devido aos esforços do governo saudita, o país rapidamente transitou de importador para exportador de trigo. Cilos de trigo construídos em 1978 logo se tornaram suficientes para armazenar trigo em 1984. Os principais distritos produtores de grãos, como Pock Hall e Kazin, agora têm uma produção de cerca de 3,6 toneladas de trigo por acre, além da produção de outros grãos, como cevada e milheto. Com o passar do tempo, a produção de grãos cresceu tanto que precisou ser reduzida para conservar os recursos hídricos. Com melhorias nos métodos agrícolas e de transporte, houve um aumento na produção de frutas e vegetais essenciais. Melancia, uva, frutas cítricas, cebola, abóbora e tomate tornaram-se famosos na região, sendo itens importantes de exportação. Este aumento na atividade agrícola significou para a população da Arábia Saudita uma maior disponibilidade de produtos locais, incluindo as tâmaras. Cerca de meio milhão de toneladas de tâmaras eram produzidas anualmente em diversas variedades. Muitas fábricas no país também se envolveram na produção de dezenas de milhares de toneladas de tâmaras para ajudar a combater a pobreza e a escassez de alimentos em todo o mundo. A nação tornou-se tão ativa na ajuda externa que se tornou o segundo maior contribuinte para a ajuda alimentar na ONU. Definitivamente, a situação na Arábia Saudita era invejável. Outro fator que impulsionou rapidamente a melhoria do estado agrícola do país foi o apoio do governo aos agricultores locais. Uma das maneiras de fazer isso foi conceder empréstimos sem juros e serviços de apoio técnico aos agricultores. Mais do que isso, os agricultores tinham acesso à água, combustível e energia de baixo custo, bem como a isenção de impostos na importação de matérias-primas e máquinas para auxiliar na agricultura. Além disso, o governo foi inteligente e generoso ao oferecer benefícios atrativos aos investidores, isentando os parceiros estrangeiros de riscos de pagar impostos por até 10 anos. Os regulamentos de investimento introduzidos em abril de 2000 foram além, fornecendo incentivos adicionais. Nada disso seria possível sem os esforços do Ministério da Agricultura, que implementou políticas favoráveis para apoiar os agricultores locais. Saab, o Banco Agrícola da Arábia Saudita, continuou a fornecer empréstimos e subsídios sem juros para ajudar os agricultores a alcançarem os máximos resultados. Em 1972, foram estabelecidos silos de grãos e organizações de moinhos de farinha, responsáveis pela compra e armazenamento de trigo, construção de moinhos de farinha e produção de ração animal. A construção de rodovias modernas conectou regiões agrícolas aos principais mercados. O governo empreendeu também projetos intensivos capitais para apoiar agricultores com altas necessidades de investimento, auxiliando assim na diversificação da economia. Além disso, o governo apoiou programas de pesquisa que resultaram na produção de novas culturas alimentares, aumento do rendimento das culturas e desenvolvimento de métodos para torná-las mais resistentes a pragas. Agricultores e cientistas locais colaboraram em instalações de pesquisa agrícola em diversas universidades do país. Todos estavam envolvidos no esforço. A água, sendo essencial para a agricultura, era um componente crucial que precisava ser resolvido. Dado que a Arábia Saudita tinha escassez de água, precisava de sorte e inteligência para alcançar o sucesso agrícola. Uma solução para o desafio da água foi o uso de aquíferos. Poços tubulares profundos foram perfurados nas áreas urbanas e agrícolas mais promissoras. Esta era uma antiga fonte de água da qual a Arábia dependia totalmente. Os aquíferos são agora uma das principais fontes de água para os árabes em busca de terras verdes. Novamente, o país aproveitou as vastas linhas costeiras que se estendem do Golfo Pérsico ao Mar Vermelho para maximizar o uso da água do mar. O governo investiu em atividades de dessalinização, convertendo a água do mar em água potável, utilizável em residências e indústrias. Consequentemente, a Corporação de Conversão de Água Salina, CWCC, operou cerca de 27 usinas de dessalinização no país, produzindo mais de 3 milhões de metros cúbicos de água potável diariamente. Além disso, o país avançou para a chamada água reciclada de energia, para enfrentar a escassez de água. Esse processo envolveu a reciclagem da água usada para fins domésticos, com fábricas de reciclagem de água construídas na capital e em outros grandes centros industriais metropolitanos para ajudar a reciclar a água. Atualmente, a irrigação dos campos agrícolas é principalmente realizada com água reciclada. Todos esses processos tornaram a água disponível na terra e impulsionaram a agricultura. Chegamos ao final deste vídeo. Agora você entende por que os desertos da Arábia Saudita estão se transformando em campos verdes. O que você pensa sobre esse fenômeno? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo como este. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.